E nesse mesmo lugar, isso, teve um trem que passou lá, que nós paramos um barco embaixo, ele desceu do barco, e falou, ah, eu quero pescar de barranca aqui, para aqui, que eu vou bater uma varinha ali, e foi. De repente, esse homem volta correndo, rapaz. Liga o barco, liga o barco! Falei, o que foi, rapaz? Liga o barco, liga o barco! Já chegou pulando dentro do barco, empurrando e remando. Falei, calma, rapaz, o que foi? Rapaz do céu, eu acho que eu vi a casa das onças. O que? Tinha umas pegadas desse tamanho, assim, ó. Falei, rapaz do céu, liguei o motor e vazamos para o acampamento. Chegamos lá, perguntamos para o rapaz que mora lá. Ô, Branco, o Benito falou que viu umas onças ali embaixo, parece que a casa delas, de tanta pegada que tinha, falou, não, rapaz, são uns cachorros, fila, que tem na fazenda, eles ficam lá nesse lugar. Aquele fila é grande, viu? É, e o rapaz seria da onça. Uai, filho, para todos os efeitos... Perfeito! Perfeito!